Vamos amiguinho! Vamos! Vamos! Vamos abiguinho! Olha o nosso amiguinho! Olha o nosso amiguinho! Também veio o nosso amiguinho! Vamos amiguinho! Olha o nosso amiguinho! Sao amiguinho! Olha só amiguinho! Que do aço! Olha quem é que também chegou agora! O nosso amiguinho do Sandalcã! no aço mesmo podem passar podem passar olha os nossos amiguinhos